Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Electa. Eu estou desenvolvendo uma playlist de negócios online. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre B2B, B2C, C2B e C2C. Eu vou dar exemplos, resolver uma questão e deixar no final do vídeo questões sobre linguagens e compiladores. Eu agradeço a UMATI, Ladin Lins, um abraço a Paulo, o Júlio Roncal e o Fernando Alves Cunha, que acompanha o canal. Faça como eles, inscreva-se e compartilhe. Bom, na prova ou no concurso vai aparecer uma mescla dessas siglas aqui e podem te confundir. Vamos lá. B2B, de negócios para negócios. São as transações entre empresas. Entenda que sempre tem que ser eletrônico isso aqui para estar valendo, qualquer uma dessas quatro. Então, uma empresa está comprando da outra. Seria, por exemplo, um atacado, uma empresa menor comprando de uma maior. E vice-versa, maior também pode comprar da menor. Então, venda de atacado. Já o B2C é empresa para... Entenda que esses dois é a mesma fonética do 2. B2C, empresa para o consumidor. Então, o consumidor entra na loja eletrônica da empresa e compra. Fácil. Entenda como varejo. O C2B. Esse aqui, no material de vocês, ele só vai aparecer no livro. Mas é importante falar. É do consumidor para a empresa. Como que é isso no mundo de hoje, Lector? O consumidor, ele presta serviço para a empresa. Ou ele vende algo para a empresa. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Tem muita gente que viaja o mundo, tira foto e vende para os bancos de imagem. Tem muito mochileiro que faz isso, vive disso, ganha dinheiro com isso. Ele vai tirando foto dos países e oferece essas fotos para o banco de imagem, que é uma empresa. E a empresa compra os direitos dessa foto. Então, Consumer to Business. O consumidor para a empresa. Às vezes, um prestador de serviço também, ele tem um contrato com a empresa, ele vende os serviços dele para a empresa. E o Consumer to Consumer, C2C, ele entenda que é de um consumidor com outro. Mas vai ter um intermediador aí. Quem que pode ser? Por exemplo, o eBay. Por exemplo, o Mercado Livre. Então, dessa forma, você não precisa decorar e fica tudo certinho. Olha a questão. E como que a gente vai, nos dias de hoje, utilizar quais meios de pagamento? Pode ser uma... Antigamente usava-se muito, né? A TED, Transferência Eletrônica de Dados. Você tinha os dados da pessoa, que estava lá no seu terminal e transferia. Ou ia ao banco, pagava uma taxa e transferia. Hoje, você pode fazer... Todos esses podem pagar via Pix. Com a chave certa, delineada. Você faz o pagamento via Pix. Ou as transferências, ou os depósitos. Muito comum. Considere as afirmações abaixo sobre os meios de pagamento eletrônico. 1. Os meios de pagamento eletrônico são bem aceitos em transações B2C, B2B e C2C. Se eu não falasse o que era cada uma dessas aqui, a pessoa não ia entender muito bem e ia poder cometer algum agafe aí. Sim, os meios de pagamento eletrônico são bem aceitos para todas, né? Uma empresa não vai mais mandar dinheiro para outra levando o portador, ou vai emitir um cheque. Ainda emite, né? Cheque administrativo. Antigamente, a gente chamava esse cheque de cheque visado, onde aparecia um carimbo do banco e a assinatura de um ou mais gerentes garantindo que aquele cheque tinha fundo. Esse dinheiro era separado da conta da empresa quando o cheque era emitido e que era garantido esse cheque. Não sei se vocês já passaram dessa época aí. Eu trabalhei com isso. Bom, então essa é a verdadeira. Os cartões de crédito são utilizados em transações B2C e B2B. É verdade. Mas não em transações C2C. Isso é falso. Entre dois consumidores, um pode vender... Eu posso comprar de você... Você colocou lá no Mercado Livre a sua bicicleta e eu quero comprar e pagar utilizando o cartão de crédito. Então, é falso. Três, transferência eletrônica de dados. Isso a gente chamava de TED. T-E-D e não E-D-I, né? Isso daqui seria, no caso aí, acho que um acrônimo em inglês. E transferência eletrônica de fundos. TEF. São meios de pagamentos preferenciais em transações B2C, de empresa para consumidor. Não. Não necessariamente a empresa pode pagar depositando na conta do cliente, fazendo um Pix, hoje em dia. Não. Então, a única verdadeira aqui para a gente é um. Eu vou agora indicar para vocês. Se você quiser dar uma aprofundada, é no livro do Thomas Ear. Eu agradeço. Se você puder fazer sua inscrição no canal, ele é dividido por playlist. Já tem mais de 500 vídeos. E eu vou deixar linguagens e compiladores para vocês. Algumas questões aí resolvidas. Um abraço de Lector. A gente se vê na próxima, pessoal. Obrigado. Código Intermediário. Sei que cada árvore tem um código. É o código do meio. Verdade. Verdade. Um abraço. Todo mundo. Veja o mesmo. Muito bem. E com vibes. Vem. 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 Sevent. Deus! Deus! Aqui, v Tenemos.